E aí galera, Alexandre Lerps aqui, nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre Monster Hunter Stories 2, esse jogo que recebeu um novo trailer e várias novas informações também essa semana, tá? É outro jogo que está chegando em 2021, muita gente ainda não entende muito bem do que se trata, então esse vídeo aqui a gente vai bater um papo, trazer mais informações pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives lá na plataforma roxinha, é só procurar por LabsTV, se você é novo por aqui fica um convite pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo, é só ativar o sininho do YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo! É o seguinte meus amigos, Monster Hunter Stories 2, basicamente é a sequência do jogo Monster Hunter Stories, ele que foi lançado ali no final de vida do Nintendo 3DS, muita gente já estava meio que deixando o 3DS de lado nessa época que ele foi lançado, então foi um jogo que muita gente acabou não jogando, né? Por conta disso. E também ele depois ganhou uma versão pra celular, muita gente até não sabe disso, mas você pode jogar esse jogo tanto no iOS como no Android. Há um tempo atrás ele estava em promoção, custando R$ 23,00, agora ele está na faixa de R$ 66,00, R$ 67,00 aí. É uma boa, se você quiser dar uma olhada, conhecer a franquia, eu recomendo muito. Essa semana a gente jogou lá na roxinha, me diverti bastante, é um jogo muito carismático, tá pessoal? Muito interessante. Do que que se trata Monster Hunter Stories, né? Como é que funciona? Ele é um spin-off, a jogabilidade dele, a história, tudo é um pouquinho diferente da franquia principal que você está acostumado, né? A franquia principal é um jogo de ação em tempo real, RPG e tudo mais. Aqui ele é mais um RPG de turnos, né? É um JRPG, é um RPG japonês com uma pegada que lembra também Pokémon, já que você tem bastante estratégia. Aqui você vai controlar os Riders. Riders é diferente de Hunter. Porque os Riders, eles têm uma pedra chamada Pedra de Afinidade, por meio da qual eles conseguem se aproximar dos monstros, né? E domá-los, e aí conseguem inclusive montá-los. E aí eles vão criando uma afinidade com esses monstros, e nesse jogo você consegue, né? Formar um grupo de monstros que você doma e utiliza na batalha para te ajudar. E aí vai alternando, cada monstro tem a sua habilidade específica, cada monstro tem algumas habilidades que você pode usar no mapa também. Até para acessar alguns locais específicos, você só consegue com monstros específicos, e durante as batalhas também. O sistema de batalha é meio que baseado em pedra, papel e tesoura, e baseado em cada monstro que você está enfrentando, você vai pensar ali o que você vai utilizar de melhor contra ele. Ele tem uma exploração bem legal mesmo, um mundo aberto ali, você vai explorando, indo em novas áreas, né? Tem algumas áreas que você entra que tem um load, não é um mundo aberto completo, né? Ele ainda tem um pequeno load enquanto você entra numa caverna, por exemplo. Mas é um mundo bem grande para você estar explorando, aí você farma os itens que você já está acostumado, né? Na franquia, você vai estar farmando minerais, você vai estar farmando cogumelos, você vai farmar plantas e outras coisas. No vilarejo ali vai ter várias pessoas que você vai estar ajudando, fazendo quests opcionais para poder ajudar aquelas pessoas, e as recompensas te ajudam bastante. Você tem um ferreiro para ir melhorando as suas armas e também melhorando a sua armadura. As suas batalhas vão ficando mais práticas também, conforme você melhora o seu hunter. À medida que você vai progredindo, os monstros que você ganha afinidade vão subindo de nível também, vão ficando mais fortes, tá? E os riders, eles, diferente dos hunters, eles meio que prezam pelo equilíbrio da natureza, tá? Então eles usam meio que a caçada ali para tentar manter esse equilíbrio da natureza, basicamente. E aí, na história do Monster Hunter Stories 2, a gente vai controlar um garoto, que ele é neto de um famoso rider chamado Red. Esse rider, ele estava tentando desvendar um mistério de por que os ratalos estão sumindo do seu habitat natural, né? Vários ratalos estão simplesmente deixando o seu habitat natural. Acredito que isso pode ter alguma ligação com o nerd gigante, né? Não sei dizer porque agora no trailer do 2 foi mostrado o nerd gigante também. Talvez eles façam alguma ligação com a história do Monster Hunter Road aqui no Riders 2, de certa forma. Não sei se vai estar ali no mesmo universo, né? Se passando. Mas, basicamente, vai aparecer uma personagem chamada Ena, e ela tem um ovo de ratalos, né? Porque os ratalos estão sumindo, agora você tem um ovo de ratalos, é algo importante para tentar manter, né? Garantir que os ratalos não vão perder a sua existência. E aí ela fica sabendo do nosso personagem, que é o neto do Red, que foi um famoso rider no passado. Ele acabou passando dessa para melhor enquanto tentava desvendar esse mistério. E ela acredita que o nosso personagem tenha herdado, né? As habilidades do nosso avô. E no caso, que a gente possa ser um rider que consiga dar continuidade a essa missão de descobrir o que está acontecendo, né? Então, a partir desse momento, a gente recebe esse ovo do ratalos. Muitas pessoas da vila começam a questionar, falam que ratalos não são monstros para você lidar, que se ele despertar o poder dele, né? Pode acabar com o vilarejo e tudo mais. E ainda assim, a gente pega esse ratalos e acompanha ali o crescimento dele. Então, o nosso rider vai ser muito criticado durante a história por ter aceitado cuidar desse ratalos. E também por estar tentando desvendar esse mistério, tá? Então, eu achei bacana essa história. Parece muito promissora. E aí, à medida que a gente vai tentando descobrir o que está acontecendo, vamos passear, né? Viajar por um mundo que está belíssimo. Pelos cenários que a gente pôde ver no trailer, né? Vilarejos muito lindos, ambientes coloridos, carismáticos, muito bem feitos. Um estilo de arte único. Pelo que eu soube, vão trazer novas armas também, que não estavam disponíveis no primeiro jogo, né? Vão estar chegando aqui para este jogo também. Vai ter a opção agora também de jogar em co-op multiplayer, o que eu achei muito interessante. Eu não sei se vai dar para jogar durante o modo história, mas se você puder jogar o modo história com outros amigos, ou seria divertido pra caramba. O 3DS, como eu falei, né? Era bem mais restrito. Na época, o Nintendo Switch é um console que está muito mais popular, vendendo demais. Então, eu acho que agora com o poder adicional do Switch, a gente vai ter a oportunidade mais uma vez de conhecer essa franquia. O fato de já vir em português do Brasil é algo que já vai contribuir demais também a imersão nesse jogo, né? Então, se você curte RPG, especialmente RPG por turnos, eu acho muito difícil que você não venha a gostar desse jogo, tá? Seja pelo carisma, seja pela qualidade artística que ele está tendo, seja pela qualidade sonora, pelo que eu pude ver das músicas dos trailers, estão orquestradas e muito, muito lindas, né? Na mesma qualidade que a gente vê da franquia principal. História está bacana, combate é legal, exploração muito legal também. Aqueles crafts, os sons, né? Que a gente está acostumado dos jogos antigos, estão todos lá. Eu acho que tem tudo para ser muito divertido. O jogo chega para a Nintendo Switch, para a Steam PC, isso mesmo. No dia 9 de julho, já confirmado, vai ser lançado de forma mundial, ok? E o pessoal do PC não vai ter que esperar, como é o caso do Monster Hunter Rise. Já vai ser lançado de forma simultânea para a Nintendo Switch e também para a PC. Eles comentaram que haveria alguma conexão entre o Rise e o Monster Hunter Stories. Eu não sei se vai ser em termos de eventos, né? De vez em quando, por exemplo, você faz um evento lá no Monster Hunter Stories e ganha alguma coisa que pode levar para o Rise ou o contrário. Eu sei que tem algumas ligações aí de pré-venda, né? Que se você comprar um, você ganha a roupa de um personagem do jogo no outro jogo. E assim por diante. Se você comprou a pré-venda do Rise, você ganha alguma coisa no History. Se você fez a pré-venda do Stories, ganha alguma coisa no Rise. Eles estão meio que tentando fazer essa ligação, né? Para atrair o público em geral. Se vai ter uma ligação maior em termos de eventos, né? De vez em quando trazer alguns itens ali que são legais, uma armadura, algum item cosmético de um jogo para o outro. Seria maneiro. Seria maneiro. Nada que seja assim, que afete o gameplay, né? Mas seria uma forma de interagir entre os dois jogos que eu acho interessante. Pokémon costuma fazer isso bastante e dá muito certo, né? A Capcom deve estar tentando pegar esse modelo para atrair as pessoas que estão jogando ambos os jogos, tá? E vendo essas imagens aí que eu deixei para vocês na tela, né? Já dá para ter uma noção se esse jogo te chamou atenção ou não, tá? Eu devo continuar jogando ele lá na roxinha. Com uma frequência um pouquinho menor, já que o Rise já está batendo a porta, né? Ele vai ser o principal, mas ali chegando um pouco mais perto do lançamento do Stories 2, eu trago mais um conteúdo sobre ele e vou voltar a jogar também com mais frequência nas lives, já se preparando porque muito provavelmente eu vou fazer uma série do Stories 2 aí. Porque o jogo me chamou muita atenção mesmo, é muito divertido, tá, meus amigos? Então é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já jogou, você chamou atenção, deixa aí nos comentários, né? Qual a sua opinião prévia de tudo que você viu de Monster Hunter e Mysteries? Te chamou atenção? Você gosta de jogos baseado em turno, né? Ficou com vontade de conhecer esse jogo? Deixa aí, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. No mais, é isso. Mais tarde a gente deve ter live aí, Magna Malo chegando, a demo do Rise chegando, então fiquem ligados para mais informações. Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Amém.